Olá meninas, hoje eu vim trazer para vocês uma dica bem simples e prática e legal para vocês entregarem os trabalhos de vocês embaladinhos. Vocês vão precisar de um saco transparente, esses sacos transparentes vocês compram em casa de embalagem, acho que é fácil de vocês acharem. Aqui na minha cidade vende eles fracionados ou então no pacote de quilo ou meio quilo e um laço, qualquer lacinho que você tiver aí você pode, esses lacinhos são bem baratinhos também, um real, um e cinquenta e você pode então se você não tiver o laço você faz uma florzinha de crochê, faz uma trancinha e faz o arrematezinho, o acabamento do seu pacote com essa florzinha. Então você fica com um produto bonito, bem embalado e legal, sua cliente vai achar, vai amar você receber um produto bem embalado e ver que você embalou com muito carinho. Olha só, aqui eu já dobrei meu tapete, esse saquinho que eu tenho aqui em casa hoje, ele é pequeno, não é o tamanho que eu queria para botar esse tapete, mas eu vou fazer só para vocês, ai, eu vou fazer só para vocês terem assim uma noção mais ou menos. Tem ele grande, que é a velocidade de você colocar o jogo todinho dentro, esse aqui eu vou colocar só um tapetezinho aqui, ai, legal, se o seu tapete que você for fazer tiver detalhe, flor, você deixa assim para frente do embrulho. Esse aqui é o tapetezinho aqui, esse aqui é o tapetezinho aqui, esse aqui é pequeno, eu queria fazer para vocês e o meu sapinho maior acabou. Mas esse aqui também ficou bom nesse aqui, você dobra, você ajeita ele bem certinho no saco, ó. E isso é importante, meninas, por quê? Porque a cliente vê que você tem um compromisso, que você vai entregar um produto embalado, você teve aquele capricho de preocupar com a embalagem do produto. E fica baratinho, dá para todo mundo fazer, não é caro essa embalagem. Esse saquinho transparente aqui é fácil de achar e é baratinho também. Aqui eu gosto que sobe maiorzinho, mas aqui como esse saquinho eu já falei para vocês, que não é o ideal para esse tamanho de tapete, ele ficou meio curto. Aqui, ó, você vem com o lacinho, dá aqui uma laçadinha aqui atrás, ó. Aqui, ó, você prende aqui, ajusta aqui o seu embolho, ó. Você vai puxando assim, aí você ajusta, vai ficar uma folguinha lá embaixo. Então, meninas, essa preocupação de você preocupar de fazer uma embalagem legal para a sua cliente é muito importante, porque você vai deixar ela muito alegre com você. Esse laço também, meninas, era grande para essa embalagem. O seco ficou pequeno e o laço grande. Mas, assim, a ideia é que vocês, é de passar para vocês essa, essa, essa dica de embalagem simples e barata. Que todas nós conseguimos fazer, assim, porque não exige, não é cara e você, uma coisa simples e bonita ao mesmo tempo. Quanto que fica legal. Agrega bastante valor ao trabalho, fica bonito. Eu gosto de entregar, assim, meus trabalhos. Eu espero ter ajudado vocês nessa diquinha que vocês, se vocês gostaram, vocês compartilhem. Se vocês já estão inscritas, dê um like no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Me siga no Instagram, Fernanda Tapetes e Barbantes. No meu Facebook, Fernanda Tapetes e Barbantes. Tem uma minha page também, Crochê da Nanda. Vocês podem estar indo lá, curtindo. Você pode estar postando os trabalhos de vocês também, que eu vou estar compartilhando aqui no YouTube. E lá no meu grupo de crochê também, do Crochê da Nanda, lá no Facebook, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da dica. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fiquem com Deus.